Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki da Tuba, do canal Dicas para Violinistas e do Estação Forest Dreams. Segue os canais, se você gostar dos nossos vídeos, se você gosta, se você quer retribuir, essa é a forma de você retribuir. Assinar o canal, clicar no sininho, dar like, comentar, seguir a gente no Instagram. Você está agradecendo e a gente fica mais grato ainda e produz cada vez mais conteúdo. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica aí, você clicou lá e seguiu. Vamos lá, e no número 15. Bom, um hino mais calmo, um hino mais... Ó, alma que choras. Então, tenha calma. Não usa muito arco nas colcheias. Deixa sempre os dedos presos na corda, tá bom? E é aquela grande coisa, né? Quando tem nota longa para a respiração, para entrar na próxima frase, corta antes, porque senão atrasa. Isso aí todo mundo deveria saber, ninguém fala, né? Ninguém dá essa dica. Isso é dica de manha de orquestra. Quem toca em orquestra tem que saber disso, porque senão você atrasa o grupo, você sempre sobra. Então, aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Você já tira o arco antes, né? Uma corda ré solta. Então... Você viu? Eu tiro o arco, a nota continua soando, aí eu... E consigo entrar no tempo, no atrasa. Cada vez dessa atrasando. Três versos, cada respiração, dobra o tempo do hino no final, tá bom? Depois, o que eu posso te dizer? Isso aí é fundamental, o que eu já falei, né? No final, é... Ah, é Pocorral. O que é esse Pocorral? O que eu faço? É devagar, é rápido. Gente, é a dica mais simples do mundo. Pra você poder acertar isso e tocar bem. Sabe qual é? Quando você estiver tocando na igreja, quando você estiver tocando num grupo. Escuta, meu amigo. Escuta. Escuta e toca com o que você está ouvindo. O pessoal cantar. Né? Então, você está lá. Fica simples, se você ouvir a Irmandade cantar, e você tocar junto com eles. E vida terás. Pronto, você vai acertar. Agora, o grande problema é que a gente tem os grandes solistas dentro da orquestra da igreja. Pelo amor de Deus, para de querer achar que você tem a razão. Que o Pocorral você aprendeu no conservatório, na escola de música, e o caramba. Pouco interessa. Você está tocando num grupo que está auxiliando o pessoal a cantar. Você não é o solista desse hino. A não ser que tenha um arranjo aí pra você solar. Se você não é o solista, meu amigo, acompanha o grupo que está cantando. Para de querer achar que o certo é isso ou aquilo. Se todo mundo que está tocando escutar o que está todo mundo tocando, se todo mundo que está tocando escutar quem está cantando e fizer juntinho com quem está cantando, acaba o problema. Ninguém precisa saber o que é Pocorral. É só fazer junto. Tá bom? Sem muita teoria e mais prática. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece. Nos links aqui embaixo. Segue a gente no Instagram. Assina o canal da São Forrest Trings. E você vai gostar do conteúdo que tem lá. Obrigado. Até a próxima.